Essa canção é pra você Com paciência eu chego lá Olha amor, sei que não devia te falar assim Se eu te magoei, tente esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Com paciência eu chego lá É que meu coração tem medo de te perder Vou brigar a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não me carinha, pode crer Olha amor, confiança e amor Combinam-se Eu confio em você, confio em mim Só tenho medo que te roubem de mim É que meu coração tem medo de te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não me carinha, pode crer É que meu coração tem medo de te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não me carinha, pode crer Eu não me carinha, pode crer Eu não me carinha, pode crer Eu não me carinha, pode crer